E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA, estamos aí no FC24 e hoje vamos finalizar o DME de melhoria de login diário de número 6 Hoje a gente tem um pacote eletro de atletas e mais um pacote de atletas de nível raros e mais 500 de XP também para avançar na temporada Lembrando que assim como os login diário anterior, sempre liberam uns a mais, como tem 3 dias ainda, provavelmente ela vai liberar uns 3 a mais para quem não fez Mas é importante você fazer para pegar XP e também pegar alguns pacotinhos Então vamos lá, fazer aqui pessoal, o DME, vamos lá na aba desafio de montagem de elenco Sejam bem-vindos, estamos aí então, mais um pacote ouro, melhorei o login que você ganha aqui também fazendo Vai colocar apenas uma carta bronze, lembrando que tem que ser exatamente bronze, não pode ser ouro, não pode ser prata, tem que ser bronze Então você colocou aí, não precisa seguir as posições, apenas colocou a cartinha aí já, cumpre aí o que está pedindo Então é o login diário feito, mais um pacote ouro e agora vamos lá no objetivo, que foi ali cumprido Ali a gente tem o XP e tem também o que foi cumprido aqui, vamos lá então O jogo está meio bugadão, como sempre, com a vez que não está bugado esse jogo Então está aqui, a gente concluiu tudo Temos aqui um pacote então de atletas Vamos resgatar o outro aqui também Como está bugado pessoal, vou fechar aqui, depois a gente abre novamente É isso pessoal, então vamos aí na loja pegar os três pacotinhos, vamos ver se não bugou Esse jogo está mais bugado que tudo, muito bugs Vamos lá começando o pacote ouro, um raro só Holandês, zagueiro Melkest United Vamos ver se é repetido, Botman 83 de overall, se for repetido eu mando ele em um DME, vamos ver Pior que é repetido mesmo, a gente vai ver se consigo vender, se não vai para DME Então é isso, já voltamos É isso, fiz então aquele playpeak 78+, vamos ver É isso, 81 aqui, manda 82, ganha 81 83, ganha 81, é bem isso Os pacotinhos meio ridículos, sem nada assim de bom Vamos ver que é isso, então temos aqui então 82 garantido e outro 83, vamos ver o que que vem Campista, APS é o especial, opa seleção da semana, pelo menos é bom que aí já consegue utilizar algum DME aqui Aqui está bem carinha né, seleção da semana O Valis consegue vender esse aqui, vamos ver esse outro Consegui, vamos ver esse, consegui Isso aqui a gente manda em outro DME É isso, último pacotinho, 83 garantido, vamos lá, vamos ver o que que vem Panhol, atacante Meu Deus E um monte de cartas repetidas, é isso aí Beleza pessoal, valeu, até o próximo vídeo